ROLER PEPS ROLER PEPS BOLICHE ROLER PEPS BOLICHE É diversão pura, criançada! E você aí de casa, sabe jogar boliche? É super fácil! Em uma partida de boliche, cada jogador tem ao todo 10 jogadas. Em cada jogada, cada jogador pode arremessar duas bolas para tentar derrubar os 10 pinos no fim da pista. Existem vários tamanhos de bolas diferentes. Você, com o tempo, vai achar a bola certa para o arremesso certo. Existe o famoso STRIKE! Quando o participante consegue derrubar os 10 pinos no primeiro arremesso, automaticamente ele perde o direito à segunda bola. Quem ganha a partida? Ganha a partida quem fizer o maior número de pontos ao final das 10 jogadas. Os pontos são o resultado da soma de pinos derrubados e a bonificação recebida quando se faz um STRIKE, por exemplo. Agora chegou a sua vez de jogar, Maria! Boa sorte! Que pena, Maria! Não fique triste! Você tem uma segunda bola para arremessar e muitas jogadas pela frente! Bora lá! Eita! Cuidado, cuidado! Calma, Maria! Vai ficar tudo bem! Ninguém nasceu sabendo e você terá a vida pela frente para aprender a jogar! Se acalme, Maria! A frustração faz parte da vida de todo mundo! Chorar não é coisa de gente fraca, é coisa do ser humano! Deixa eu te contar uma história de alguém que tentou mais de mil vezes acertar o que você acertou hoje em cheio! O inventor da lâmpada elétrica nasceu em 1847 nos Estados Unidos! Vários outros inventores também ajudaram com alguns inventores também ajudaram com algumas contribuições, mas foi com o trabalho de Thomas Edison que isso se tornou realidade! Assim como você, Maria, Thomas Edison tinha um grande desafio! Ele precisava fazer um strike, mas não tinha luz, não vinha as ideias certas! Ou seja, o strike dele era inventar a lâmpada! Segundo registros, foram mais de mil tentativas até chegar ao sucesso! Para ele, as tentativas não haviam sido falhas, e sim descobertas de fazer uma lâmpada de mil maneiras diferentes! Até chegar ao material ideal, ele tentou mais de 6 mil materiais diferentes, fez mais de 1.200 testes! Sua persistência deixou seu nome na história e ajudou muito na industrialização, medicina e a indústria cinematográfica! Ele inspirou muita gente e sua invenção foi melhorada! Em 1879, tivemos a lâmpada incandescente! Depois, em 1938, a fluorescente! Em 1958, a halógena! Em 1989, a LED! E nos dias de hoje, temos a LED de filamento! Que legal, né? Gostou, Maria? Então levanta! Não desista! Você descobriu hoje apenas uma forma de não se jogar boliche! O negócio é tentar novamente, treinar, para cada dia ficar melhor! E a Bíblia tem um recado especial para você! Em 2 Cronicas 15 e 17, nos diz que devemos ser fortes e não desanimar, pois o nosso trabalho será recompensado! Temos que nos esforçar para conseguir o que queremos, pois quem planta colhe os resultados! E Jesus ainda nos fala, em João 16, 33, que nesse mundo teremos muitos problemas e desafios, mas ele nos diz para não ficarmos desanimados, pois ele venceu o mundo! Uau, que benção! Um strike, Maria! Parabéns! Tudo que é bom merece esforço! Muitos desafios ainda virão na sua vida, Maria! Peça a Deus sabedoria e força, pois ele quer te ver fazendo muitos strikes em sua jornada! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Então vamos relembrar o que aprendemos hoje! Thomas Edison foi quem inventou a lâmpada! Temos que ter persistência em nossa vida! Jesus é o nosso maior incentivador! Amiguinho, dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal! Feliz Deste P período! Feliz Deste Plato! Feliz Deste Plato! Tchau, tchau.